Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté SL. Pontos bordados e decorativos. Ponto G. O ponto G é o ponto caixa, que é esse que vocês estão vendo aí do lado. Ele é ótimo pra fazer decoração em peças e reforço de costura. Esse é o ponto, tá? Se você quer fazer reforço de costuras, você pode usar esse ponto. Mesmo que na sua máquina não seja o ponto G, mas que você tem o ponto caixa aí na sua máquina, pode sim utilizar esse ponto que é muito bom mesmo, tá? Claro que você não deve esquecer do retrocesso no começo e no final da costura. Então, eu vou diminuir um pouco mais o meu comprimento e a largura já tá no máximo, não consigo mais aumentar a minha largura. Eu vou diminuir para o ponto 1 e vamos ver como é que sai o ponto. O ponto saiu assim, tá vendo? Ó, a gente já conseguiu já a largura perfeita do ponto quando veio aqui em cima e aqui embaixo ficou mais perfeito ainda, tá? Então, caso eu queira fazer o ponto caixa, vai ser nessa largura que eu fiz aqui. Então, o ponto ficou desse jeito. Tensão 3, largura 5, comprimento 1, pra sair perfeitinho igual a gente fez. Nosso próximo ponto é o ponto I. O ponto I se chama ponto dominó. Ele é um ponto tipo bordado, então, se você tem esse ponto na sua máquina, já sabe que ele é um ponto bordado, tá? Você tem que configurar ele certinho na sua máquina, fazer o teste de costura pra que ele saia idêntico ao que você tá vendo aí na máquina. Se você não configurar a máquina direitinho, fazer o teste de costura, né, pra ele sair bem bonitinho, ele não vai sair do jeito que deve sair. Ele vai sair uma, desculpa a palavra, uma porcaria, tá? Então, você tem que sim, antes de fazer na sua peça definitiva, né, na sua toalhinha, na necessaire, na sua fralda, enfim. Você faz o teste de costura no tecido antes pra ele sair bem bonitinho do jeito que você tá vendo aí. E aí, sim, depois você faz ele na peça que você quer decorar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar a largura pro 4 e vamos diminuir o comprimento para o 0. Largura 4, comprimento 0. Prontinho, tá vendo? A gente conseguiu fazer o nosso ponto. Aqui, eu vou colocar mais uma largura e mais um comprimento pra você ver que não é a máquina que tá fazendo tudo. É a gente, é eu que tô mexendo na minha máquina, tá? É eu que estou configurando a minha máquina. Eu vou diminuir o ponto. Vou diminuir para o 3 e vou deixar no comprimento 0. Largura 3, comprimento 0. Prontinho. Ele fica assim, ó. Então, já deu pra ver que o comprimento desse ponto tem que ser sempre 0. Aonde que você vai mexer no tamanho desse ponto? É no volante de largura. Nosso próximo ponto é o ponto H. Ponto H se chama ponto fogote. Esse ponto H é um ponto... Uns falam fogote, outros falam castelo. Mas é esse ponto que você tá vendo aí na tela, tá? Se você tem esse ponto na sua máquina, ele é maravilhoso pra fazer acabamentos, tá? Acabamento decorativo. Então, você pode fazer um acabamento decorativo num zíper, numa necessaire, num pano de prato, numa toalhinha, tá bom? Então, você pode sim pegar uma linha cintilante e usar esse ponto. Fica super legal. Vamos fazer com o ponto fogote. Ele ficou assim, tá? Ficou quase que como uma ondulação, né? Como se fosse uma onda. Nosso ponto C, que é esse ponto aqui, é o ponto pena, tá? E o ponto pena, ele serve, sim, tanto pra você fazer acabamentos, fazer também costura de reforço. Serve muito pra fazer costura de reforço. Você pode também fazer união de tecidos, ok? Com esse tipo de costura, porque é só você fazer essa costura que já tá a união de tecido e o acabamento tudo junto, ok? Se você fizer na borda do tecido, esse ponto aqui, já serve também como acabamento pro tecido, ok? Vamos lá. Ponto pena. Tô usando linha poliéster amarela, tanto no carretel de cima, quanto no carretel de baixo, tudo bem? Então, vou usar aqui a margem do tecido como base, né? Como margem de costura pra mim fazer essa costura. Inclusive, vou até trocar porque essa daqui tá mais retinha. Então, vamos lá. Feito o ponto, vamos fazer mais um ponto desse. Então, a costura, ela fica assim, tá vendo? Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site joinadadacostureira.com Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive pra iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então, chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário pra você conferir, né? Pra você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito pra você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora a jornadadacostureira.com Nosso próximo ponto é esse daqui, que é o ponto zigue-zague triplo, que é o nosso ponto B. Nosso ponto B, ele serve pra suéters, pra roupas pesadas, serve pra traje de banho. Ele também pode colocar como ponto flexível, porque ele é um ponto que é de reforço, porém um ponto flexível, ok? Então, o zigue-zague triplo é quase comum como o nosso zigue-zague comum, né? O nosso zigue-zague básico. Só que ele tem mais duas costuras em cima. Então, zigue-zague triplo é ótimo pra reforço de peças, tá? Reforço de costura, né? Uma costura de reforço. Aqui a gente vai fazer um ponto zigue-zague triplo pra unir os dois pontos, tudo bem? Então, a gente vai primeiro fazer assim e já vamos unir os dois tecidos com um ponto zigue-zague. Depois que você fez a costura, ela fica assim. Percebeu nesse vídeo que pra você fazer o teste de costura, seja de um ponto bordado ou de um ponto ou de outro ponto qualquer, você precisa ter, sim, o mesmo tecido do projeto que você vai fazer, que você pretende fazer. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho